Olá, tudo bem? Trago um estudo, uma reflexão aqui pra nós, né? Uma visão homeopática do que seria o tratamento homeopático para as pessoas que apresentam os transtornos de ansiedade e estresse, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de me apresentar rapidamente, tá? Meu nome é Miuri de Borges, né? Sou homeopata desde 2016. Eu iniciei meus estudos em homeopatia, tá? Tenho formação pela faculdade Inspirar em Ciência e Homeopatia e busquei mais conhecimentos homeopáticos na Academia Internacional de Homeopatia Clássica, que é situada na Grécia, né? E tem como professor regente um dos melhores homeopatas da atualidade, que é o professor George Veducas, tá? Eu ainda continuo estudando, né? Nessa plataforma de estudos. Sou uma colaboradora desses estudos também. E faço estudos com o professor Eric Van Rosen, tá? Que é um instituto de homeopatia clássica, que está situado na Bélgica, porém as aulas estão sendo online todo mês, né? Ao vivo, tá? Ele faz uma tomada de caso lá, pra que a gente venha aprender, né? O uso dos medicamentos e como abordar os casos clínicos, os casos que chegam pra nós, né? E nós percebemos que cada caso é diferente, tá certo? Na homeopatia a gente precisa estar sempre estudando, nós não podemos parar, né? Fez um curso ali e acha que é homeopata que já sabe, não. Sempre tem algo novo pra que nós possamos aprender, tá? E faço os webinários, né? Os webinários que agora estão em voga, né? Eles vêm pra nos auxiliar bastante, mas eu sigo apenas uma linha homeopática, que é a linha homeopática clássica, tá certo? O que que seria isso? É um medicamento por vez. Nós não misturamos medicamentos em frascos, tá? Nem mesmo, tipo, um de manhã, um de tarde, um de noite. Nós não usamos assim. Podemos utilizar um de manhã, um de tarde, um de noite, se aquele medicamento que foi administrado pra você não surtiu o efeito esperado, tá certo? Mas isso é um estudo profundo e não dá pra eu explicar aqui. Bem, esse tema é pertinente, né? Ansiedade, estresse, depressão. Por quê? Desde o início, antes mesmo da pandemia, o uso dos psicotrópicos estavam em alta. E quando iniciou, esses dados aqui, dizem que a venda desses medicamentos cresceram ainda mais, né? As pessoas correram em busca de consultas psiquiátricas, consultas psicológicas, né? E esse índice aumentou bastante nesses últimos tempos. Antes de falar de homeopatia, eu preciso abordar esse tema porque ele é relevante pra que vocês compreendam como é uma consulta homeopática e como é uma consulta convencional, tá certo? Mas é bem rapidamente, sem entrar a fundo, né? Do que é psiquiatria, do que é psicologia e de como são essas consultas, tá bom? Então, basicamente, o psicólogo, ele não prescreve nada. Ele acompanha o seu desenvolvimento de cura, de progresso, de equilíbrio, né? E o psiquiatra, ele, geralmente, ele é que prescreve esses medicamentos de acordo com o que você está sentindo. Se é mais tristeza, se você está mais desanimado, ansioso, né? Que tipo de impulsividade você tem, que tipo de alteração de humor você tem. Se você tem insônia, eles também vão prescrever esses medicamentos. Esses medicamentos que eles costumam utilizar, eles vão agir de forma bioquímica, química no seu organismo. E uma das coisas que eu gostaria de enfatizar é que os medicamentos psicotrópicos, eles são os medicamentos mais difíceis de serem excretados, de serem expelidos pelo seu organismo. Por quê? Ele tem uma base oleosa para que possa chegar no sistema nervoso central, porque a ação dele é diretamente lá no sistema nervoso central. E para que ele faça esse movimento, essa ação, a sua base é oleosa, tá? Então, fica difícil do organismo expelir esse medicamento, né? Como os outros, né? Que rapidamente é jogado para fora do organismo, né? Então, provavelmente, assim, de forma grosseira, né? Porque tem mais explicações sobre isso, que se usa essa questão do desmame, né? Então, dependendo do tempo que você usa esses medicamentos, ele vai ter que fazer um desmame. E dependendo também de alguns psicotrópicos, de psicofármacos, você, ele vai ter um tempo de ação. Não são todos que têm um tempo de ação imediata, né? Tem uns que demoram uma semana, duas semanas, outros é uma ação imediata, coloca você para dormir imediatamente, né? Mas, eles vão lá e tratam a causa, né? Olha só, eles agem de uma forma bioquímica no seu cérebro, tá? Então, eles escolhem, alguns, né? Psiquiatras têm essa sensibilidade, né? De prescrever o medicamento para agir de acordo com o lado do cérebro, o lóbulo, né? Que está mais afetado. Para acionar de forma química, bioquímica, essa falta de neurotransmissórios que está aí no seu sistema nervoso central, tá bom? E aí, fazendo esse estímulo, você vai, né, talvez, voltar à sua vida normal. Mas, a que preço você vai voltar à sua vida normal, né? Você vai ter que ficar tomando isso o tempo inteiro, porque, a partir do momento que você faz esse estímulo, e o seu organismo vicia nesse estímulo, quando você não tem mais, o que que acontece? Então, é assim, eles costumam realmente viciar e agem lá no sistema nervoso central. Eles não vão na causa daquilo que te colocou ansioso, daquilo que te colocou no estresse. É como se fizesse uma reposição de neurotransmissórios dos seus cérebros, né, no seu cérebro, os seus hormônios, para que você, o seu corpo, volte a funcionar, né? Mas, a que preço isso vai acontecer no seu organismo? Ninguém pergunta, né? Ninguém quer saber o que pode acontecer, quais reações que podem ocorrer no meu organismo a fazer esse estímulo, né, constantemente, né, sem tratar a causa. Embora eu conheça muitos, assim, muitos não, alguns psiquiatras que têm uma abordagem mais holística, né, porque eles também percebem que o uso só dos psicofarmacos, eles não têm o efeito esperado, que é o equilíbrio do paciente, né? Então, todo profissional da saúde tem que ser, deveria pensar nesse sentido, que devem colocar a pessoa para voar rapidamente. O que seria isso? Se curar, se equilibrar e não ficar de muleta no profissional da saúde, né? E esses medicamentos fazem isso, porque geralmente as pessoas vão lá, conversam, falam o que estão sentindo e é prescrito medicamento apenas. Não é tratado a causa, não é harmonizado a causa. Por isso que alguns psicólogos, psiquiatras, recomendam tratamento alternativo, terapêutico, massagem, né, homeopatia, um floral, porque eles têm a consciência de que somente a química não está fazendo um efeito positivo no organismo, tá? E vem diversas reações no seu corpo. Eu atendo pacientes que chegam com a garganta muito seca, né? Eu não vou falar o nome do medicamento, porque também não me vem a cabeça. Mas o fluxetina, né, ele costuma fazer esse tipo de reação. Eu não me lembro qual era o medicamento da paciente. Então, assim, cada medicamento, ele vai trazer uma reação. Você vai ficar com a boca muito seca, vai afetar o seu órgão de mais sensibilidade, tá certo? Nós não podemos dizer que você vai ter todas as reações da bula, né? Mas o órgão que esteja com mais sensibilidade, ele vai ser afetado quando atacado, quando usado de forma persistente. Então, o intuito aqui é mostrar que a abordagem do tratamento convencional é diferente da abordagem do tratamento homeopático, tá? Mas nós aqui, eu aqui, eu não quero dizer assim, todos os medicamentos são péssimos, né? Não vale, não quero falar isso. Porque os medicamentos, eles, quando usados, assim, de forma coerente, não persistente, eles podem realmente salvar a nossa vida, tá? É igual, a história da penicilina é interessante, porque ela foi descoberta na época da guerra, da segunda guerra, né? Mas, ela vem sendo usada rotineiramente. Tem uma amidalite? Vai e toma, né? As pessoas costumam, então, tomar muito antibiótico pra qualquer ocasião. Tá gripado antibiótico? Por quê? Ah, porque eu não posso adoecer, porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso adoecer por diversas questões. As pessoas têm medo de adoecer. E agora, ainda mais, né, com a nossa questão atual, é, as pessoas, elas costumam ir pelas receitas que estão prontas na internet. Toma isso que vai fazer bom, né? Nem sempre, assim, então, o uso disseminado, né, de antibióticos, ele levou ao surgimento de novas bactérias. E isso, segundo algumas pesquisas, vocês podem observar que aquele antibiótico que tirava uma amidalite de uma pessoa, e essa pessoa usa de forma recorrente, ele já não tira mais. Então, ela precisa de um outro antibiótico mais potente para quebrar essas bactérias. Tá certo? Então, o uso indiscriminado das drogas proporciona, né, essa degradação do nosso sistema imunológico. E o uso do corticoide também. O uso do corticoide, ele é feito com muita frequência. Eu estou com alergia, eu uso corticoide, né? Então, assim, as pessoas, eu estou com problema de pele, eu uso corticoide. Aí vai suprimindo tudo para o organismo, tira a questão da pele, tira a questão do físico, mas ninguém observa como está a mente, né? E o uso dos analgésicos, né, que é muito frequente, dá uma febre, a pessoa vai lá e compra um analgésico para tirar aquela dor, aquela febre, rapidamente, né? As pessoas não procuram uma alternativa, uma massagem, por exemplo, nas questões de dores, né? Uma acupuntura, um tratamento homeopático, né? Até porque eu acho que talvez agora esteja mais disseminado, né? Essa questão da terapêutica, das terapias alternativas, e muitos estão em busca disso, né? Então, assim, é um despertar para cada ser, né? As terapias alternativas estão aqui. Mas, somente aquele que sentir na sua essência, ele vai lá e busca, né, aquele outro tratamento, né, complementar, né, para as suas questões. Então, esses medicamentos, eles são utilizados de forma errada, né? Se eles forem utilizados de forma correta, talvez a saúde da população não estaria da forma que está, tá bom? Então, eu pergunto para vocês, qual é o grau de satisfação que você tem com esse tratamento atual, né? Ele está realmente te curando? O que você sente com esse tratamento? Será que tirar a dor física é curar? Essa dor não vai voltar depois? Com mais intensidade, ou pior, ou com outras dores? Né? Aqui eu trago, rapidamente também, o estudo do artigo contínuo de uma teoria unificada das doenças, tá? A história desse artigo é interessante. Esse professor de homeopatia, né, George B. Lucas, ele escreveu esse artigo juntamente com o Stefan, mas ele, na época que ele escreveu esse artigo, ele já tinha suas percepções de atendimento, né? E no dia que ele foi fazer uma apresentação, a criança parou para ele e falou assim, mas por que eu fico doente o tempo inteiro, né? As outras crianças não ficam doentes. E aí ele foi fazendo essas conexões, né? Que, ao longo da vida de uma pessoa, né, desde o seu nascimento até a morte, né, existe um contínuo de condições patológicas que a gente pode enfrentar, né? Então, esse corpo, ele vai sofrer profundamente nesse momento agudo, emergencial, tá? Nessa condição crônica, tá bom? E aí, a supressão dessas doenças, através do excesso das drogas químicas, né, vai sobrecarregar o seu sistema imunológico, tá certo? E aí, aquela patologia simples vai procurar uma linha de defesa, né, mais profunda para reconstruir, né, o seu equilíbrio. E aí você pode desenvolver uma condição crônica, uma condição inflamatória aguda, tá? Então, aqui eu gostaria de enfatizar que o tratamento homeopático, né, ele, ele, se ele for feito desde a infância, a gente poderá ter crianças mais saudáveis, menos ansiosas, menos depressivas, estressadas, tá? Vamos partir desse princípio das crianças, até chegar onde estamos, né? E ele fala também que há fatores ambientais, né, que podem desencadear ou adoecer, tá bom? Enfraquecer no sistema imunológico, por quê? É um ambiente hostil, né, é um ambiente escolar que eu não me sinto bem, é um ambiente de trabalho que eu não me sinto bem, são substâncias tóxicas que eu respiro o tempo inteiro, né? Aí vem aquele estilo de vida que eu não tenho bons hábitos alimentares, bons hábitos de pensamento, né? Isso rompe a lei natural de comportamento, de vida no ser humano, né? E aí tem também aquele fator que é a predisposição. O que que é que na sua família tem mais de doenças, de patologias, né? Qual debilidade desencadeia com mais frequência na sua família? Isso é um fator muito importante que nós, homeopatas, observamos, né, nas pessoas, tá bom? E aí ele fala assim, que mesmo que você esteja, você está lá na mesma família, aquela família lá desenvolveu os poemas Covid, a sua irmã desenvolveu o Covid, você mora junto, você vai desenvolver também se você estiver mais predisposto àquela patologia. E aí você desenvolve a tuberculose ou não, você desenvolve a Covid ou não. Se você é predisposto a determinadas coisas, você vai desenvolver, tá bom? Dependendo da debilidade do seu organismo aí também, tá? Bem, e aqui ele fala que esse tipo de supressão, né, de você ficar aguentando esses agentes estressores com um tratamento supressor, com medicamentos químicos, de você ficar aguentando aquele ambiente hostil, né, você está sendo bombardeado por todos os lados, né, você sente aquele estresse no seu organismo e você não tem um tratamento coerente, né, que venha te harmonizar de fato, então ele fala que essa supressão pode despertar doenças hereditárias, tá? O uso contínuo de medicamentos, tá? A forma de vida desregrada, né, em ambientes hostis, tá? A situação alimentar, a forma como você trata o seu corpo pode sim despertar doenças crônicas, tá? Então é um conjunto e essas doenças crônicas são da sua hereditariedade, tá? São doenças degenerativas inflamatórias, é um subagudo. É como isso daqui está expressando, ó, é um carvão em brasa, né, ali em cima já tá mais, não tá queimando, né, você acha que está sendo curado, mas internamente está lá inflamado, né, tá pegando os órgãos de mais hierarquia de acordo com a sua predisposição, tá certo? Bem, e aí onde entra a ansiedade, o estresse, neste momento dessa apresentação, né? Nós temos que perguntar pra nós mesmos, né, pras pessoas que nós conhecemos, né, esse tratamento que você está tendo, é, você está se sentindo bem, né, você está se sentindo curado, como está a sua condição mental, emocional? Essas doenças que você está tentando tratar, elas estão como antes ou estão mais graves? Estão desenvolvendo outros tipos de doenças, né? Esses medicamentos estão curando ou aprofundando essa patologia, tá? Porque nós homeopatas vitorquianos clássicos, nós observamos que há uma hierarquia de sintomas dentro da gente, e muitas das vezes a gente acha que doença está apenas no físico, mas não, ela está na mente e nas emoções da gente, tá? E as pessoas, mesmo com alto índice de medicamentos psicofármacos vendendo, as pessoas ainda não se atentaram de que a saúde mental, emocional, é importante, né? Um estado ansioso, patológico, estressante, é terrível, né, pras pessoas que passam por isso diariamente, tá? E aqui eu trago a mensagem de Hahnemann, que Hahnemann, ele foi o idealizador da homeopatia, tá certo? Ele trouxe a luz da homeopatia para a humanidade e no livro, que é a nossa Bíblia, nosso livro de estudo constante, ele diz que não existe nenhuma substância com força medicamentosa no mundo que não altere de modo notável o estado psíquico e mental do indivíduo sadio que a experimente, né? Cada substância promove uma mudança peculiar, seja no âmbito físico, químico ou homeopático, tá? Porque a homeopatia, ela vai fazer uma mudança no seu estado orgânico, mental e emocional, espiritual também. Com o tratamento homeopático, você vai abrir janelas de possibilidades positivas para você se cuidar melhor, tá? E você vai, é lógico, você vai passar por estresses, ansiedades, mas você vai estar mais harmonioso para passar por aquilo ali. Você vai precisar, talvez, de uma homeopatia ou de nada. Porque você vai estar tão centrado de que aquela condição que você está passando é uma condição natural da vida. Você não precisa entrar num modo de histeria, um modo de estresse completo, né? Você procura alternativas, você vai estar consciente para procurar alternativas mais saudáveis para te ajudar a equilibrar quando a gente não consegue fazer sozinha, né? Porque muitas vezes a gente não consegue mesmo, a gente precisa de ajuda, porque a vida da gente não é uma linha reta, é um sobe e desce. E é nesse momento que a gente tem que ter essas alternativas complementares para nos auxiliar de forma positiva. E o medicamento homeopático vai promover essa mudança peculiar de forma positiva. Em contrapartida, os medicamentos alopáticos usados de forma excessiva, né? Eles vão fazer uma mudança, mas essa mudança não é tão boa assim. É uma mudança que geralmente você vai precisar de cada vez que aumente a dose desse medicamento. E aí a gente fica refém, fica preso disso, né? Então, a homeopatia, entrando no nosso conteúdo aqui. A homeopatia, esse nome, homeopatia, ela vem do grego, né? Então, eles dizem que é semelhante, né? Que cura semelhante, que cura a doença, o sofrimento, tá? Esse é o nosso mantra, semelhante cura semelhante, né? Mas na ponta da língua, como é mesmo lá, é semelhante, né? O moios e patos, doença ou sofrimento, tá bom? Então, ele diz aqui, Hahnemann, que o objetivo ideal da cura é o restabelecimento rápido, suave, duradouro da saúde. Ou a remoção total, destruição, no caso da doença, em toda a sua extensão, né? E de forma segura. Só que, essa abordagem aqui, ele fala, mas nós não podemos levar o pé da letra para situações ansiosas, crônicas, como estão hoje. Mas questões emergenciais, sim, tá? Uma febre, né? Uma contusão, uma batida ali, a gente pode levar isso que vai trazer de forma mais rápida, tá? Então, ele diz que a homeopatia é uma abordagem terapêutica diferente do tratamento convencional. Do qual o tratamento convencional, ele busca realmente tirar a dor com o uso da droga, tirar a doença com o uso da droga, muitas vezes debilitando o organismo, trazendo os efeitos colaterais e as consequências negativas, como eu falei anteriormente. Mas isso nós temos que enfatizar aqui, se usado de forma excessiva, né? Porque muitas vezes a gente vai, se tá numa situação muito grave, você vai lá ter que usar aquilo ali, né? Mas é pra que não chegue essa condição, nós temos que buscar o primeiro tratamento da linha de frente, a homeopatia. Então, nós temos leis homeopáticas, tá? Eu vou tentar falar de forma rápida para que nós possamos compreender que Hahnemann, quando ele teve essa luz da homeopatia, de encontrar essa forma, essa ciência de tratamento, ele experimentou a quina, né? E verificou que esse medicamento, né? Ele pode curar e equilibrar uma pessoa que estava lá com os sintomas da malária, né? A febre da malária, tá? E aí, Hahnemann, ele não parou mais. Ele começou a experimentar substâncias, né? Em pessoas saudáveis. Para aferir se realmente era aquilo, tá? Então, ele pegava uma substância, né? De uma planta, que seja, e repetia diversas vezes nele, a princípio nele, depois ele foi pegando as famílias, a família, as pessoas conhecidas, e ele foi anotando cada sintoma que aquelas pessoas saudáveis desenvolviam, né? E aí, ele descobriu que as pessoas que desenvolvem, né? Aquelas pessoas que estão saudáveis, né? Desenvolvem esses sintomas, né? Essa mesma substância que desenvolveu esses sintomas nessas pessoas, pode curar a mesma doença, os mesmos sintomas em alguém que estiver doente, enfermo, com a malária, por exemplo. Eu vou, então, eu experimentei na pessoa saudável, ela desenvolveu os sintomas da malária, aquela febre intermitente, né? Aquele gelo das pernas e tal. Então, eu vou administrar essa substância quina na pessoa que está com malária, com aqueles mesmos sintomas. Porque a pessoa pode estar com malária, mas não ser os sintomas da quina, tá bom? Então, pode ser outros sintomas, outro medicamento. Então, o medicamento, ele tem que ser semelhante ao que você sente. E Hahnemann, ele colocou que é um medicamento único, por quê? Porque um de cada vez, para você observar como aquela pessoa vai se comportar, quais são os sintomas que vão desenvolver. Se você usa diversos medicamentos juntos, como é que você vai saber que foi aquela substância que curou aquela pessoa? Como que você vai aferir os sintomas daquela pessoa? Então, ele desenvolveu esse método de usar o medicamento que é semelhante à sua doença, que ele experimentou uma pessoa saudável, para tentar te curar. E aí, é um medicamento. E aí, ele percebeu que ao usar esses medicamentos repetidas vezes, as pessoas desenvolviam uma espécie de agravação. Elas se curavam, mas aí elas agravavam, né? Voltavam os sintomas da doença, né? E demorava um pouquinho para sair. E aí, ele desenvolveu o método das doses infinitesimais, tá? Que são as sucções. Não deixa a matéria, a substância química não. A substância da planta, do mineral, do vegetal, lá no medicamento. Então, é só a energia do medicamento. O medicamento homeopático, em determinada potência, ele é energético, tá? Então, nós homeopatas temos que seguir essas leis aqui. E o objetivo do tratamento homeopático, né? Vem para fortalecer o seu sistema imune, tá? Elevando a energia do seu corpo para se livrar dos agentes estressores. Em uma doença aguda, emergencial ou uma doença crônica, tá bom? O cuidado homeopático trata a pessoa de maneira individual. Ou seja, personalizada, de forma positiva, tá bom? Pode ter o mesmo diagnóstico, mas pode ser que a doença seja diferente, né? É que nem eu falei. Ele descobriu que a quina poderia resolver os sintomas da malária. Mas, naquela época, os sintomas eram iguaizinhos, né? Eles não mudavam. Agora aqui, para a situação da covid e da dengue, nós temos... Não só temos um medicamento, tá? Temos diversos medicamentos. Então, o medicamento, ele vai agir de acordo com o que você sente. Não é que o medicamento é para dengue, para quina, essas coisas, ou para ansiedade, tá? E aqui nós temos os benefícios da homeopatia, que é tornar o seu sistema imunológico mais forte. Trazendo reequilíbrio energético, tá bom? Então, o tratamento correto ativa a consciência do indivíduo, né? Proporcionando uma melhor qualidade de vida, né? Consequentemente, ele vai ter essa consciência de que aquilo ali não faz bem para mim. Então, eu vou mudar, né? E vou para outros rumbos, tá? E aqui eu trago a definição de saúde rapidamente, para que nós possamos compreender na visão homeopática. A definição de saúde, né, é vivenciada como uma sensação de liberdade e bem-estar. Por esse motivo, a liberdade é a palavra-chave da definição de saúde. Por que isso? Porque quando você está com uma doença física, mental, emocional, aquela questão não para. Você fica escravo daqueles sentimentos, daquela dor, daqueles pensamentos, e você fica o tempo inteiro sentindo e pensando naquilo. E você precisa o tempo inteiro tomar medicamento. Isso é liberdade? Né? Na homeopatia, da qual eu pratico, a gente não usa medicamento o tempo inteiro, para qualquer situação. Porque nós confiamos, nós sabemos que o nosso sistema imunológico tem a sua força, né? Então, quando é necessário, a gente impulsiona, sim, a ele a se equilibrar. E aqui, a definição da saúde mental e emocional é a liberdade do egoísmo, né? Resultando na clareza do pensamento e na percepção da verdade. Muitas vezes, a gente não consegue discernir. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, consegue ter essa clareza de pensamentos, né? Ter a percepção da verdade, seja uma pessoa que está ansiosa por um trabalho, ou estressada por um fim de relacionamento, né? Porque há várias formas de estresse, de ansiedade, para nós homeopatas, tá certo? Então, essa definição de saúde mental, a pessoa, ela não tem aquele ciúmes pregado na pessoa, né? Não tem aquele egoísmo, aquela possessividade, de que aquilo é meu, de que aquilo tem que ser direcionado, aquela atenção tem que ser direcionada a mim. Quando isso está exacerbado, isso é patológico, tá bom? E a percepção da verdade, é o deixar ir, né? A gente tem essa percepção de que as situações vão passar, né? É necessário eu passar por essa questão, mas eu estou inteiro, né? Eu estou com os meus pensamentos claros, né? O que tiver que acontecer, vai acontecer na minha vida e eu estou firme, eu estou concentrado no que eu quero, né? No que eu posso ter também, tá? E aqui é do nível emocional, tá? O nível emocional é a liberdade da paixão, resultando num estado de positivo, de paz e serenidade. Por quê? Porque assim, as pessoas, elas... Em tipo, nos relacionamentos, elas... Elas se prendem muito, elas ficam muito apegadas, né? Também no trabalho, elas se apegam, tem uma paixão, assim, uma possessividade e algumas questões patológicas, porque isso atrapalha a sua vida. Isso é meu, né? Não posso perder isso. E isso traz um desconforto mental, né? Isso aqui eu tenho que fazer de forma perfeita, né? Então, a pessoa começa a ter a paixão por aquilo apenas seu, né? Que tem que ser seu, no âmbito de relacionamento também. E isso é patológico, né? Então, a gente, quando está em harmonia no nosso estado mental, nós temos a serenidade de que, se for num âmbito amoroso, a pessoa, né? Ela vai ficar conosco, se tiver que ficar, né? Nós amar alguém, amar o nosso trabalho e entender que cada situação tem o seu tempo. Se for de um relacionamento, é amar e ser amado, deixar livre a pessoa e ela querer ficar com a gente. E isso é um estado de paz, serenidade, consciência, tá? O tratamento homeopático pode proporcionar essa definição de saúde emocional. E na física também, é como eu falei, a liberdade da dor vem com a sensação de bem-estar. Você não pode dizer que você é livre se você sente dor o tempo inteiro, dor física o tempo inteiro, você está preso àquilo ali, né? Então, o tratamento homeopático pode proporcionar isso em alguns casos. E nos casos que não pode, ele pode trazer uma forma paliativa, né? É proporcionar uma qualidade de vida melhor para aquelas casos incuráveis, tá? E aqui a nossa mensuração é quanto mais próximo nós chegarmos desse tratamento, mais saúde nós teremos, né? E quanto mais longe estivemos desse tratamento, estaremos mais doentes, tá certo? Então, os medicamentos homeopáticos, aqui, rapidamente, a base deles são feitas de mineral, vegetal e animal. Tem os nosódios também, porém, os nosódios, eles só deverão ser considerados, que é um medicamento feito de uma bactéria, por exemplo. Eles são considerados homeopáticos, desde que passe por aqueles processos de experimentação, como o Honeyman falou, eu experimento medicamento em uma pessoa saudável e esse saudável vai desenvolver aqueles sintomas, tá? E esse mesmo medicamento vai curar uma pessoa que está doente, tá bom? Com aqueles mesmos sintomas, não com a patologia em si. E aqui pode ser usado por todos, né? Gestante, animais, bebês, idosos, né? Adolescentes, crianças, até tem estudos que apontam que a homeopatia é utilizada nas plantas, tá? Bem, chegamos aqui. A consulta homeopática. O que seria a consulta homeopática? É importante nós frisarmos que os sintomas são a expressão do organismo para tentar se curar. Então, nós homeopatas temos que ter os seus sintomas de forma clara, tá? Então, eles, esses sintomas semelhantes serão capazes, os sintomas semelhantes do medicamento serão capazes de estimular o sistema imune, dando suporte ao mecanismo de defesa para livrar dos agentes estressores. Então, esse medicamento que você vai usar para a questão de ansiedade, para a questão dos transtornos, ele será um medicamento amigável que ele vai estar na mesma vibração que você, né? E ele vai compreender o que você sente através dessa semelhança de sentidos, de sinais, das duas energias, essa união vai restabelecer o equilíbrio, tá certo? E aqui? Como que seria, né? Como que seria essa ansiedade? A ansiedade é um estresse por perda afetiva, por luto, né? É uma ansiedade por antecipação, por um compromisso, avaliações de escola, consequentemente vem a insônia, eu até coloquei aqui gelsemi, mas eu vou fazer a diferenciação. É uma ansiedade acerca da saúde, dinheiro, família, né? Coloquei aqui arsênico, porque também arsênico, ele tem esse tipo, né, de ansiedade por dinheiro, é muito, né, temeroso pela sua saúde, eu vou explicar aqui. Então, eu trouxe esse medicamento, que ele é muito utilizado nos padrões, né, de comportamento, onde a pessoa sofre e não consegue reagir. Ela entra num estado ansioso, estressante e não consegue reagir. Essas pessoas são sensíveis e se ofendem com muita facilidade, mas não falam, elas ficam caladinhas no primeiro nível, porque depois, quando vai aguentando, 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 eles podem, né, jogar coisas em você, mas não com o intuito de te machucar, porque eles são dóceis, né, eles miram de um lado, mira, né, você tá aqui, eles miram pra lá, só pra te assustar, tá? Então, eles ficam, é uma pessoa que fica, tem uma indignação muito grande, tá, acerca das coisas que os outros fazem. Isso te traz ansiedade, te traz um estresse profundo, tá, no seu campo físico, mental, emocional. Geralmente, nos relacionamentos, essas pessoas, elas guardam tudo, vão aceitando toda a dor sozinhas, tá? E aqui, eu diferencio esse padrão de comportamento, porque nós temos que entender assim, pessoas que entram num padrão sépia de outro medicamento homeopático, né, os seus sentimentos irão desaparecer. Essa pessoa não quer contato, não vai expressar o seu sentimento de forma alguma, tá? E náptomo muriático também, que fica ansioso, estressado, triste, né, por questões amorosas, ele irá se fechar completamente, tá? Quando ele se sente ofendido, ele se fecha completamente. Já nux vômica, ele vai se fechar também, mas ele vai expressar a sua raiva, porque nux vômica é nervoso, né, então ele vai expressar a sua raiva de alguma maneira, tá? Agora nós vemos aqui ignátia, né, ignátia também, um outro medicamento homeopático, ele vai ficar assim, ele tá estressado, ele tá ansioso por algo, né, tá temeroso por algo e ele vai suspirar, a pessoa vai suspirar, vai ser visível aquela dor, né, suspirando, tá? Então, tem todas essas particularidades no padrão ansioso, estressante de uma pessoa, desse medicamento estafisárea. E no âmbito físico, essas pessoas podem desenvolver tumores, né, mais duros após, né, assim, um longo tempo, que o tumor não vai rapidamente, é um processo, é um contínuo de patologia, né? Então, essas pessoas podem desenvolver esses tumores, tá? E após o desgosto, após o estresse, né, elas desenvolvem uma queda de cabelo, dores de cabeça, dores de estômago, né? E essas dores também serão diferenciadas. Como que são essas dores de cabeça? É do lado direito? É do lado... Do lado esquerdo? É do lado direito? É na fronte? É o ciptal? Como que é essa dor? É empontadas? Parece que está rasgando? Parece que está puxando? Pressionando, né? E algumas pessoas poderão ter um desejo sexual muito elevado, tá? Seja homem ou mulher. E aqui nós vemos também pessoas que desenvolvem cistite de lua de mel, né? Não tem atividade sexual e começa até frequentemente e desenvolve essa questão de cistite, tá? E ter sol, né? Aqueles ter sol duro, assim, esse padrão de estafisaga desenvolve. Então, como que agrava? O homeopata, ele vai aferir. Como que você piora? Como que você melhora? Tem desejo por algo? Tem aversão a comer algo? Tudo isso é aferido no tratamento homeopático, para encontrar o medicamento homeopático. Então, esse estado ansioso se iniciou com um relacionamento supressor. É um sofrimento profundo que essa pessoa sente, né? Ela não consegue reagir a esse relacionamento, tá bom? Então, ela começa a se fechar, né? Ela começa a adoecer profundamente, a desenvolver tumores, tá certo? A desenvolver quedas de cabelo. Todas as pessoas vão desenvolver isso? Não. Não desenvolverão tudo isso. Mas o homeopata, ele é treinado para aferir os sintomas predominantes de cada comportamento, de cada medicamento. Então, aqui eu trago para vocês, apenas para que vocês compreendam, que nesse padrão de separação, de suprimindo as emoções, né? Estafisagria, ela vai ser um dos medicamentos mais utilizados, desde que a pessoa apresenta, tem esse comportamento. Porque se a pessoa for mais irritado, é outro padrão. Se a pessoa não expressa as suas emoções, a gente já vai pensar em sépia, né? A sépia, ela desenvolve aversão aos seus familiares, né? Ela não quer saber de estar presente com seus familiares. É um estresse muito grande que é passado nesse relacionamento, então ela desenvolve isso, né? Natrumuriático, ele também vai ter essa questão de ficar repetindo os pensamentos o tempo inteiro. É um estado ansioso, uma insônia que Natrumuriático passa. E ele fica repetindo, reprisando os seus acontecimentos durante a noite, tá? E Nuxvômica, realmente, ele é mais explosivo em suas ações, tá certo? Nuxvômica vai tentar mostrar a sua raiva de alguma forma, né? Sépia também, ela pode tentar mostrar a sua raiva de alguma forma, falando algo pra ferir aquela pessoa, tá? Nesse momento de ansiedade, de estresse. Mas ela fica mais embotada, mais quieta, não quer companhia de forma alguma, tá bom? Bem, aqui eu trago um outro padrão de comportamento ansioso, que é muito pertinente nos dias de hoje, que é a ansiedade por antecipação, tá? Essa pessoa, ela vai desenvolver uma fraqueza, né? Ela vai ficar com insônia porque ela vai ficar aterrorizada porque não quer apresentar determinado trabalho na escola, tá? Então, ela vai desenvolver esse tremor no seu corpo, ela treme na mente e treme no corpo, né? E aí, esses problemas podem, essa ansiedade pode ser desencadeada no momento que vêm as más notícias, né? Vai chegando uma notícia e ela vai apresentando esses distúrbios, né? Então, é importante nós compreendermos o que aconteceu antes com você para que você esteja nesse estado atual, tá? E eles têm dificuldade de pensar, por exemplo, eles entram num estado de ansiedade tão grande que quando eles vão fazer determinada prova ou apresentação, eles esquecem, dá um branco na sua mente, tá? Outro medicamento também que pode desenvolver um estado ansioso, né? Após receber má notícias, é calcária fosfórica e calcária carbônica. Mas esse estado ansioso de comportamento é diferente. Licopódio também pode desenvolver isso, né? Mas Licopódio, ele apresenta uma certa covardia, como um geossêmio, mas ele consegue ir lá e executar a sua apresentação. Ele não dá branco, tá? Ele tem essa covardia, ele não quer apresentar, ele desenvolve esse estado ansioso. Mas ele executa, já o sêmio já não consegue, ele se treme todo, tá? Então, é um dos medicamentos muito utilizados para essas questões desse padrão de comportamento, de escola, de apresentação, qualquer coisa nesse sentido, tá? E aqui, na questão fisiológica, ele desenvolve diarreia após emoções, né? Por antecipação. Há medicamentos que desenvolvem diarreia quando estão ansiosos, né? Por antecipação, mas é antes do compromisso, tá? Então, nós podemos pontuar que seja o argento nítrico, tá? Que desenvolve esse tipo de diarreia antes de um compromisso, tá certo? Tem outros mais, mas vem na minha cabeça ele. Então, a dor de cabeça, de geossêmio, desse medicamento, dessa pessoa, vai ser diferente, tá? Geralmente é o cipital, aqui na testa os olhos ficam pesados, tá? Tem essa sensação de que o coração vai parar, tá bom? É uma sensação de frio que corre pelas costas, então a visão vai diminuindo, Então, aquele estresse, aquele ambiente já deixa ele todo temeroso, né? Então, ele se treme tudo. Então, a palavra-chave de comportamentos de pessoas que sofrem de ansiedade por antecipação seria isso. Tem uma fraqueza, tem tremores, esquece aquilo que vai apresentar no momento da sua apresentação, né? Então, o medo de aparecer em público é terrível, tá? Para esse tipo de pessoas que têm essa ansiedade. E aqui nós também temos que aferir. Agrava, piora, né? Piora e melhora como, né? Ele agrava, né? Por medos. Ele tem medo de tudo. Ele tem medo de apresentar, né? Ele tem medo de fazer alguma coisa e ser humilhado, né? Igual aqui, licopódio, ele também tem medo. Ele tem medo de ser exposto, ele tem medo de responsabilidades. Até no âmbito amoroso, licopódio, tem medo de ter responsabilidades afetivas, né? A homeopatia é muito linda. Então, é um estudo muito perfeito. Então, eu teria que deixar um tempo maior para falar de cada medicamento. O que eu estou falando aqui é só apenas um resumo para que vocês compreendam que a escolha do medicamento homeopático é sistematizada, é individual. E cada ponto é interessante para que possamos escolher. Então, não é para a ansiedade, né? Para o estado ansioso. É o padrão de comportamento que vai nos indicar, tá? Interessante que a dor de cabeça de geossêmio, ela melhora quando a pessoa vai fazer xixi, né? Após micção, tá? Fechar os olhos é normal, né? A maioria das pessoas que tem dor de cabeça, ao fechar os olhos, eles se sentem melhores, né? Mas o peculiar é a micção. E aqui eu trago o arsênico, álbum, tá? É um mineral, né? As pessoas que têm esse estado ansioso, elas costumam ter medo da morte. E é uma ansiedade não por antecipação, por um compromisso assim, né? Igual o geossêmio, o licopódio, né? Que eles ficam preocupados com o compromisso. O arsênico pode estar preocupado, mas com o compromisso. Porque ele quer ser perfeccionista naquilo lá. Mas o ponto-chave dele é a ansiedade com a sua saúde. E o medo da morte. O medo de doença. O medo da pobreza, de solidão, né? Ele tem medo de doenças contagiosas, tá? Então, ele é exigente, ele gosta de ordem. Se você tirar a ordem dele, ele entra em estado de agitação. É uma pessoa muito crítica, né? Ele critica o outro e ele tá certo, né? E quando ele tem, por exemplo, ele está nesse estado ansioso, ele está preocupado com ele. Ele não está preocupado com o ente querido. Igual fósforos, né? Eu coloquei aqui alguns medicamentos pra eu lembrar. Fósforos, ele está ansioso, preocupado com o ente querido que está ali doente. Arsênico não tem esse tipo de preocupação, tá? Argento nítrico, ele também tem um tipo de ansiedade pela sua saúde. E vai desenvolver, né? Diarreia por antecipação. Mas é um padrão de comportamento diferente. Porque até se a pessoa é friorenta ou calorenta, nós temos que aferir. E arsênico álbum é uma pessoa, em geral, friorenta. E argento nítrico é uma pessoa, em geral, calorenta, extrovertida, né? Não tem tanta insegurança como arsênico álbum, tá? Tem desejos incríveis, assim, por doce, açúcar, tá? E aqui, no âmbito de ansiedade com a sua saúde, nós também temos nítrico ácido. Ele tem medo da morte. Mas ele tem medo da morte, de morrer de câncer. Tem agáricos também, que ele tem muito medo de câncer. Arsênico álbum tem medo de morrer de câncer. Ele tem uma ansiedade muito louca por doenças, né? É acênico álbum, agáricos, argento nítrico, nítrico ácido, né? Eles têm esse temor, essa ansiedade pela sua saúde. Então, eles tremem, né? Assim, de medo mentalmente, né? Não é um tremor externo, tá? E nítrico ácido, ele tem um desejo peculiar. Ele gosta mais de gordura, né? É uma pessoa, assim, que não costuma perdoar o outro, tá? É uma pessoa que fica buscando ali, vai num médico, vai num outro, mas... Por mais que o médico diga pra ele, ó, você não tem nada, ele insiste em ir no outro, né? Até que ele encontre alguém que fala assim, ah, você tem, que você tem. Ou você tem o que você tá dizendo, né? Mas eles ficam procurando, né? Informação se realmente estão doentes ou não. Eles ficam... A ansiedade deles é um tamanho que tudo que acontece, eles pensam que é câncer. E aí nós vemos o Rostox, ele também tem uma ansiedade com a sua saúde. Ele também é ritualístico, é uma pessoa que tem rituais, né? Eles gostam de ser rituais, é uma pessoa mais rígida no seu comportamento, né? Tem um certo desejo por leite gelado, é uma pessoa que tem dores nas suas articulações completas. E essas dores, né? Essas dores ósseas, né? Musculares, costumam ter bastante, torcicolo. Eles melhoram em movimento, tá? Eles querem estar em movimento, tá? Então assim, tudo é importante para o homeopata. O medicamento, ele não vai ser para a ansiedade. Nós vamos observar como que você se comporta diante de um momento estressante. Como que você se comporta com essa ansiedade. Que tipo de ansiedade é você, né? Arsênico-albo é um dos medicamentos muito utilizados também nas questões respiratórias, né? Onde a criança ou a pessoa tem uma dispineia e piora muito deitado. Ele precisa se levantar um pouco para conseguir respirar. Bem como fósforos é muito utilizado para as questões de asma, problemas respiratórios, tá? E aqui tem uma questão peculiar que nós usamos arsênico-albo também. Quando a pessoa entra num estado agudo, tá? É um estado agudo emergencial por intoxicação. E essa pessoa desenvolve essa agitação. Porque não é só intoxicação. A pessoa vai desenvolver essa agitação. Vai desejar água nos goles. E ele é bem peculiar. Ele não gosta de água gelada. Ele gosta de água mais quente, né? Uma água mais no tempo assim, tá? Não é quente, não é. Água no tempo, tá bom? E ele estará muito preocupado, gente, com problemas financeiros, questões de dinheiro, tá? E aqui, como eu falei, é sempre importante. Agrava, melhora e tem aversão. Alguns medicamentos não terão aversões, tá? Mas agrava e piora é muito importante. Outros também não terão esse estudo de como agrava e piora. Geralmente isso ocorre em medicamentos menores, com poucos sintomas, tá? E menos utilizados, tá certo? Mas acênico álbum, ele é um medicamento amplo. Você vê que ele pode ser usado em questões pulmonares, questões de gripe, questões digestiva, questões de ansiedade, né? É estresse profundo, tá? Então é um conjunto para se usar acênico álbum e o homeopata, ele estuda todas essas questões para recomendar esse medicamento, tá? Ele sempre vai... O horário também, gente, é muito importante. As suas queixas irão piorar de uma a duas horas, tá bom? E se for uma questão pulmonar, deitado com a cabeça baixa, né? Ele vai piorar a sua tosse, tá bom? E ele vai apresentar aqui aversão à comida, cheiro de comida, principalmente quando está no estado gripal, tá certo? No estado de ansiedade, pode ser que essa aversão aqui não apresente. Mas esse estado ansioso, de insônia, de preocupação, pode agravar aqui neste horário. A pessoa fica agitada o dia inteiro, andando pra lá e pra cá, mas esse horário aqui de meia-noite, né? Após uma, duas horas, essa pessoa vai piorar e pode ser que esteja com insônia também. Tá? Então, aqui eu trago, novamente, uma frase do professor Vitocas, que ele diz que acredito firmemente em minha experiência, que a homeopatia pode efetivamente ajudar, né? A humanidade doente neste esforço de ser um recurso valioso para uma evolução espiritual mais rápida da humanidade, tá certo? Então, eu agradeço a todos vocês que me ouviram pacientemente, tá? E até a próxima, até o próximo estudo. Talvez eu consiga fazer de medicamentos separados, né? Mas eu acho importante sempre falar o que é a homeopatia. Sempre fazer uma comparação do tratamento convencional e o tratamento homeopático para que nós possamos entrar numa reflexão melhor e decidirmos o que queremos seguir. Tá certo? Então, tchau, gente. Até a próxima.